E aí clã, Shodan aqui de novo, a gente está voltando com o Hollow Knight, a gente está fazendo a gameplay do modo Alma de Aço, é disponível para todas as plataformas do Hollow Knight. Vamos continuar de uma forma bem rápida. Muito bem, no último vídeo a gente cruzou toda a encruzilhada esquecida, né? Pegamos aí o Dash, derrotamos o Cavaleiro Falso Cavaleiro, derrotamos a Hornet, derrotamos a Moscona, salvamos o Sly. E hoje a gente pretende fazer um monte de coisa também. E o modo Alma de Aço é o seguinte, é a mesma missão da vida real, não pode morrer. Vamos lá. Então o jogo, o nosso vídeo não vai ter muitos cortes, a gente vai tentar fazer em 30 minutos. O que tem que ser feito. E eu não peguei nenhum mapa, tenho quase certeza. O meu Tab não está funcionando. A gente não tem nenhum mapa, a gente não tem nenhum mapa sequer. E agora, o que fazer? A gente se confundiu completamente aí na ordem do que tem que ser feito. Primeiro éramos fúngicos. Depois é a Cidade das Lágrimas. Depois é Pico de Cristal. Acho difícil fazer tudo num vídeo, mas vamos ver até onde dá. Tentar ir correndo o máximo que dá. Vou pegar outro Grube aqui e aproveitar, né? Eu acho legal esse inimigo. Ele ensina a mecânica de diversos chefes. Apesar de tudo, a gente achava que a primeira vez que a gente encontrou ele, a gente achou que ele era um chefe já do jogo. Não tínhamos a mínima ideia do que estava por vir. O tamanho do desacerto. Aqui é o Pico de Cristal para a esquerda, mas para acessar essa área precisa do mergulho. Aqui a gente já abriu, tivemos esse bom senso de abrir. Para a direita também é o Pico de Cristal. Para cá eu não sei para onde vai. Acho que agora a gente está no caminho correto. Isso. Minha nossa. Pronto, agora vamos chegar. Onde queríamos desde o início. Porque elas não eram os fúngicos. E... Vamos com cautela. Aqui nos ermos fúngicos a gente vai juntar um... Vai juntar uma graninha. Por causa de que? Nossa. A gente vai lá no Sly comprar o... A força frágil. Como não é possível nesse modo? Aqui, já estamos no Sly. No Sly, não. Come perna. Aqui o come perna. Muito bem. Quer ver algo. Pagar para ver algo legal. Olá. A gente precisa de 600 G. Eu vou dar uma farmadinha. E depois a gente volta aí. Mais tarde, né? Quem sabe. Muito bem. Uma cidade para a direita. Uma cidade dos gafanhotos. A gente tem o primeiro encontro com essa menininha. A gente tem o primeiro encontro com essa menininha. E a gente já vai... Para os gafanhotos. Eu jurava que os gafanhotos eram por aqui. Para mim, essa área aqui dos gafanhotos é uma dos inimigos mais complicados. De tudo. De tudo. De tudo de tudo. Carguinha. Vamos. Não. Que agonia! Carregou! Nunca pode deixar de carregar, senão o desacerto é muito grande, tem que voltar desde o começo do jogo Direto no ácido Vale a pena gastar um pouco mais de tempo, derrotar os inimigos do que morrer à toa Salvo Não existe necessidade nenhuma de salvar Aqui a... Agora sim, vamos pegar aqui a garrinha Com alguma dificuldade, claro Estou matando todos os inimigos para ficar mais fácil, né? Vou ver que são só duas pancadas... quatro pancadas que tem que dar nele Isso é um pouco mais que isso, a gente ia chorar Tranquilinho, abrimos as cotilhas e vamos lá Tem uns caras que tem as manhas de sair, dar uns parkour no meio dos bichos Mas não é o nosso caso A gente ainda não tem essa capacidade incrível Beleza, grava de louvor a deus Isso é importantíssimo Acho que aqui tem uma porta, uma passagem Tem várias alavancas aqui para você ativar Vamos lá Vou fazer o caminho um pouco mais fácil Vamos pro chefe Coragem, vamos lá 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 Com carinho, a gente derrotei. Muitos blocos que tem que dar, nosso ferrão está bem básico. Uma tristeza sem fim, a quantidade de vezes que a gente tem que bater no gafanhoto. Imaginar que depois tem mais dois. Se eu soubesse, a primeira vez que eu enfrentei ele, que era possível pular nessas lâminas, é tão mais fácil. Vai muito mais fácil. Vixe. Uh, pato, caímos no ferrão. Sabe por que eu nunca tinha visto esse padrão dele? O máximo que eu tinha visto é por um andar sozinho. Tá muito alto. Uh, acabei no meio. Vamos acertar os dois. Fala amiguinho, facilita a nossa vida. Beleza. Agora a gente ganha o acesso irrestrito aqui, sem nenhum inimigo atrapalhando a vida. A gente pode voltar nesta área. Dezesseis minutos de vídeo e agora a gente entregou alguma coisa. Tem um banquinho. Vamos ver o que temos aqui. Marca do orgulho. Isso deixa o ferrão mais longo. E é um amuleto que eu gosto bastante de usar. Ele... Facilita a vida, né? Só vamos. Desce mais rápido. Nosso atalhozinho. A minha nossa. É a série de todos inimigos nesse jogo, pra mim o pior disparado é os obstáculos. Os obstáculos acabam com a gente. Nossa. Tomamos. A gente tem que ir com muita cautela. Como eu disse, muita cautela. Tem algo fundamental. Eu não sei bem o que é isso até hoje. A gente arma a ponte. Vai pra segunda parte. A gente fez rápido, hein? A segunda parte. A gente encaixa o brasão da cidade, item que nós encontramos lá com o cavaleiro, pós-cavaleiro. A gente chega na parte da alegria. E é muita alegria. Boa. Um passo pra frente. E era o fim da nossa gameplay. A gente vai deixar o nosso ferrão um pouquinho mais forte. Pra poder enfrentar os inimigos que vem adiante. Tá aqui o menininho. Esse é parceiro, hein? Bem melhor, né? Eu acho que a gente já tem o necessário para fazer o primeiro upgrade de ferrão. Acho. Eu acho. Não tenho certeza. Mais um monte de gel delicioso. Vamos aqui no mestre ferrão. É bem o mestre ferrão, né? É bem o mestre ferrão, né? O mestre ferreiro. Só 250? Mas é claro que a gente quer upgrade. Vamos ver como é que está agora o nosso ferrão? É, não é grande coisa, mas é melhor que nada. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho mais perto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas esse vendedor aqui, sempre que você vende algo pra ele, ele conta um pouquinho da história de Alonest, um pouquinho de tudo, então é interessante saber parte da história também, se tiver curiosidade, claro. Isso, tem que botar a cara do chefe na porta, a gente tem probleminha, né? Essa é uma área que a gente tem que andar com muita cautela, porque se começar a juntar muito inimigo, como aquele ali, a vida vai ter que ficar... Tá vendo? É uma coisa que complica muito rapidamente pra quem tem apenas... Chato, né? Chato! Vamos abrir aqui... A gente vai pro sub-shaft dessa área... Tem um carinha assustador... Mas não faz nada... Vamos lá... Menos traumático... Do que lembrava... Não, 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 não... Destacou... Não, não, não... Que tristeza... Nossa, que tristeza, que tristeza... Quase que a gente vai... Quase que a gente vai... Quase, quase... Quase... É muito complicado, sabe? Morre, meu amigo... Minha nossa... Que dificuldade... É... O cara não quis morrer, não... É... E a gente não tem mais nenhum recurso... Já vai aparecer mais um... E agora? Como faz? É isso aqui que eu preciso... Ixi... Nossa... A vida está muito complicada... Está muito complicada... Está muito complicada... Calma... A gente deu uma recuperada... No momento de muita tensão... Beleza... As coisas melhoraram um pouquinho... Não, a coisa já está sob controle... A gente vai sair depois... Tinha que ter um outro menininho aqui... Feito... A gente abre o caminho... Somente para o retorno, né? Porque agora não vai ter vantagem nenhuma mesmo... Nossa... É complicado... É complicado... A gente vai encontrar um amuleto... Dobrador de magias... É um amuleto bastante bom... Eu não me lembro se ele... Servia para aumentar... A força da magia... Ou... Deixava magia mais barata... Ó... Uma coisa dessas... Tem a ver com magia, hein? Ixi... Vamos lá... Agora é a hora da verdade... Não tem problema... É o melhor momento... Que tem para... Foi uma boa... A gente ter investido no dano... Eu gosto demais desse SF... Ele tem uma segunda fase... Não sei... Parece ser mais difícil antigamente... Assim... A gente pega o mergulho... E a gente já vai sair dessa área... O mais rápido possível... Que é uma tristeza... Mergulho desolador... Falei... Tudo errado o nome dos poderes... Já devem ter notado... Parece que eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo... Mas eu vou fazendo... O que a gente usa depois? Coisa de cada vez... Um bom prêmio... Para um bom chefe... Quando perder uma máscara nessa área... Já... Já carrega... Porque ela é complicada... Ela não parece complicada... Mas ela é... A gente pega mais um selo de Olownest... Que dá 450 deliciosos gel... E aqui... É o pior de tudo... Calma... Outra vez que a gente viu aqui... Ficou tão complicado... Será que é porque estava engasgando? Eu nunca tinha reparado... A quantidade de Besoros mortos... Que ficam ao fundo incrível... Aqui já... Solta mais um Groob... Aqui... Ó... Skills... Hahahaha... Faz todo aquele sofrimento... Eu ainda tenho coragem de falar isso... Eu jurava... Que a gente não ia conseguir... Sair daquela situação... Viu? É... 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 Pode lembrar que nesse pedaço que a gente está... Depois a gente pega uma chave... E essa chave... Permite... Fazer o upgrade do nosso poder... É esse aqui... Vai ser bem mais pra frente... Bom... O que que foi feito hoje? A parte... Oeste... Da Cidade das Lágrimas... E também... O Caminho Verde... Uma boa parte também... Não dá pra fazer tudo... Porque precisa de upgrades, né? Mas tá bom... A gente conseguiu o Sapphire da Morte... E... Fica assim... Gostou? Deixa o like... Se inscreva no canal... Adore nossos vídeos... A gente joga Metroidvania... Jogos indie... Recomendações... E... Bastante Hollow Knight... Deixa um comentário pra gente... A gente sempre gosta de estar lendo... E fica assim... Até o próximo vídeo... Viva amizade!